E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao intervalo do café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barriete, a segunda do dia. Aliás, peraí. Ô mãe, tem café pronto aí? Dessa vez mais um vídeo do Taqueiro, meu querido Taqueiro. Olha só. Rap do Crocodile. Acabou de ser quentinho, mano. O Rei do Deserto, produção do Heroic Under. Bora lá, sem mais delongas, sem falar nada. Só segue a gente no Instagram. E se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Não esquece de deixar o like aí, claro, se você gostar. E bora. Bora, bora. 1, 2, 3 e play. 1, 2, 3 e play. Não, só que na parte. O país virá um caos. Seca, fome, peste tudo e sur... Encontra o exército real. De teste ao rei o país virá um caos. Seca, fome, peste tudo e sur... Virá banal. Só marionetes que morrem no final. Piratas invalem a cidade. Diante do sol, seu herói age. Seu ataque não me acerta. Morre enquanto seu corpo seca. Sim, sou eu o Crocodile. Dono de casino, dono de casino, ser salvador. Se fui eu que maneiro. E os assentos não estão me desvirarem inimigos. Cara, esse começo ele tá com uma rítmica meio... É, eu tava tentando entender aqui. É, então, parece que às vezes ele bate fora na cabeça do tempo e às vezes parece que ele tá meio fora também, né? Aham, é, eu achei meio complicado. O beat, ele dá uma cara de... Como é que chama? Marcha. Marcha. Ele dá uma cara de marcha, né? Em vários momentos. E ele tá com uma pegada meio oriental também, na melodia. E o taqueiro, ele tá fazendo uma outra pegada no canto, né? E eu achei meio confuso um pouco. Vamos lá, vamos continuar. Tô tentando entender aqui. Se ele tivesse usado a melhor aromônica, ia ficar top, né? Sim, irmão. Bem pesado, o beat. Bem, né? Você viu? É, eu fiz uma risada ali, legal. Em algum momento ele usa, né? No beat ele usa a menor aromônica. Não. Pula, não sei. Que comece a operação utopia. Por ter se separado dos outros, Hoje você vai morrer. Três minutos é o que eu tenho. Pra poder perder com você. Você só fala, fala, fala. Mas você mesmo me acertou. Você tá achando que é piada. Quem você pensar que eu sou. Agora então, anaremos. Gente, você só tem. Eu tô morrendo. Essa parte eu achei bem mais com a cara de Doutor Dive. Não será ouvida em paz, menos, pois pode ir abraço. Com a traição disso já sabia. Confio em ninguém. Vou não mudar nada. Nossos defes não se comparam. Sinto o poder da minha mão direto. O cheiro da morte mostra que secaram. E agora tudo virarei. Não adianta que não esgrota meu veneno de mar. Se o fim... Não adianta que não é o que eu tenho. Não adianta que não é o que eu tenho. Dominando as areias eu te entendo. Dementiza crocodiles, Eu nunca irei parar até ter o que quer. Todos irão sucumbir ao rei do deserto. Oh, oh 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 oh. Oh, oh oh oh. Oh, oh oh oh. Uh, 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 uh. Dominando as areias eu te entendo. Ó, o beat ficou bem legal. Cara, fora aquele refrão ali que ficou, o refrão não, a introdução começou meio desvitimado. É, sabe o que eu acho que foi, mano? Talvez, eu não sei, a gente, a proposta aqui é a primeira vista, então eu nem vou ouvir de novo pra falar, a ideia é justamente essa, mas assim, o que eu acho que aconteceu ali é que ele entrou num momento diferente do compasso e aí confundiu a minha cabeça, confundiu tudo, todos os assentos depois daquilo, até que chegou num ponto que meio que resetou e encaixa. E encaixa, ou a gente acostumou, não sei, mas aquele começo eu fiquei confuso mesmo. Não, mas é o começo, depois quando ele entra na parte que o beat sobe mais, ele entra em outro compasso, realmente reseta. Eu acho que ele usou, que o Hero 8 usou sim a menor harmônica na melodia, né? A timbragem não ficou muito puxada também, é uma parada mais oriental. A menor harmônica, ela tem essa cara, então na menor harmônica você tem a quinta, a terça menor, aliás, a terça menor e você tem a sétima maior, né? É, então, a única grande diferença pra menor harmônica é que a sétima fica maior, né? Sim, dentro da escala harmônica, né? Exato, então dá outra sonoridade pra escala, vocês podem tentar aí se vocês quiserem, quem toca o instrumento. Então a sétima seria uma sétima maior diferença, né? E é bem comum usarem ela pra dar um corpo, uma cara mais oriental, né? Exato, exato, você pega o... E que faz todo sentido dentro do contexto aqui de deserto. Você pega a escala de A menor, ela é a mesma, basicamente, de Dó, né? Aquela relativa menor, de Dó maior. Então se você pegar a A menor, a sétima seria Sol, ela vira um Sol sustenido, porque o Mi é um Mi menor, aí ele vira um Mi maior. Exato. Dentro da escala harmônica. Exatamente. Porque a nota de... a quinta de preparação. É uma loucura, então é isso, espero que vocês tenham entendido. Por isso que quando você vai tocar a música cigana, o Lá menor, por exemplo... Como a nota de sua música? Malaguenha. Malaguenha de Salerosa, você tá tocando o Lá menor... Essa é só Malaguenha. Você toca o Lá menor... Malaguenha, vai. Malaguenha... não, Malaguenha de Salerosa também. Só em Lá menor... Vou falar de Malaguenha normal, que é aquela mais fácil pra vocês. Eu aposto que não, porque ninguém deve conhecer essa música. Mas eu posso procurar que você vai conhecer. Ele toca a música inteira Lá menor, e depois ele vai pra um Mi maior. E dentro da escala Lá menor, seria um Mi menor. Sim. Então ele faz essa preparação pra ter esse ar mesmo. É isso. Tudo isso pode dizer que eu acho que o... Hero 8 usou a menor harmônica. Só ele pode dizer. Então, aí eu tenho que ouvir, mas eu acho que na construção da harmonia em si ele não usou. É, só na melodia lá, né? Exato. Porque quando você vai pegar a escala... Pô, ah, vou usar Lá menor. Você tem esses poréns. Você tem o Sol maior, não o Sol sustenido, e você tem o Lá menor, e não o Ló maior. Aliás, é o Mi maior, aliás, perdão. Você tem o Mi maior no lugar do Mi menor. Então, provavelmente, se ele, por exemplo, eu usou a escala de Lá menor, ele vai achar o Mi menor e o Sol maior. Que aí você entra nesse choque que não dá a cara da parada. Quem não lida com a harmonia deve estar com a mesma cara que eu aqui, só concordando. E quem lida, tá tipo, caralho, o cara é mó confuso do cacete, né? Mas tudo bem. Mas é isso, vocês entenderam. Tá frio. Se você não entendeu, a gente tem um curso aí, você pega lá que você vai entender em algum momento. Será que vai? Ah, não entendo. Ah, eu quase fiz a risada do Crocodile. Mas achei muito legal o beat, o uso da risada do Crocodile também. Eu gosto quando o Taqueiro usa essa voz dele mais grave, mais agressiva e tal. Eu acho que combina muito mais com o Crocodile aqui, inclusive. E é isso, uma boa música. Parabéns pelo trabalho, mas algo a dizer, Ricardo? É isso. Acho que a gente já se confundiu todo aqui. Então, é isso. Não, não, acaba, acaba. Acaba o vídeo, acaba o vídeo. Na finalização, eu só vou dar um... Pega o clima, não. Então, você ficou até agora, ó. Pensa comigo, Lá menor. Sim. Aí você tem o Lá menor, ou o Mi menor, e você tem o Fá, e o Sol maior. Então, de novo, Lá menor, gostei. Você vê que não soa tão... Aí, na escala de menor harmônico, você vai ver o quê? Tá vendo a sétima? É menor. Minor harmônico. Exatamente. Agora fez sentido pra tudo, né? Eu acho. Tá bom. Parabéns. Agora acabou o vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreve no canal. Não esquece, siga o meu canal no Instagram. Então, é o Café Rodolfo, que é o nosso editor, faz maior trabalho. Um beijo, um abraço e... Falou! Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo.